Mua, 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 mu Essa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu DJ Volta! Porque tô à tua fé, eu vou andando a pé Pela cidade bonita O toque do colchão e a força de onde vem Ninguém explica, ela é bonita Porque tô à tua fé, eu vou andando a pé Pela cidade bonita O toque do colchão e a força de onde vem Ninguém explica, ela é bonita Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Não diga que não me quer, não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã Se o bando azul não tem, mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Não diga que não me quer, não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã E o bando azul não tem, mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O canto dessa cidade é meu O canto dessa cidade é meu O canto dessa cidade é meu